E no Bitcoin, na região dos 67 mil dólares, a gente teve mais de 450 milhões de dólares em contratos de traders presos abaixo, dando suporte, eu vou comentar para você sobre isso, e também falar um pouquinho sobre essa região aqui de preço, que a gente está lateralizando aqui, pessoal, a gente teve também muitos contratos sendo abertos nessa região, é um rende importantíssimo, então é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, falar um pouquinho sobre o Bitcoin no curto prazo, beleza? Então não se esqueçam, antes de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo aí, aperta esse botãozinho do like, que é muito importante, para eu fazer cada vez mais conteúdos aí, os likes de vocês e os comentários para mim motivam a fazer mais conteúdos, tá pessoal? Acredito que agora voltaria ao normal aqui, eu estava em viagem, então peço desculpas para vocês aí, não consegui fazer muitos conteúdos essa semana, tive problemas aqui com logística e tal, agora estou estabilizado aí pelo menos um mês e meio, então vou conseguir voltar aos conteúdos normais na semana que vem, tá? E a gente está na região lá, chata a neutralização do Bitcoin também aqui, né? Estamos estrangulando aqui para o Bitcoin nessa região, mas eu vou comentar para vocês sobre essa zona aqui, tá? Sobre essa zona aqui do Bitcoin especificamente, tá? Eu estou de olho para comprar o Bitcoin na região aqui de 65, tá pessoal? Até a região aqui, até o 62, tá? Mas eu acho que eu vou fechar, tentar montar um preço médio na região de 64, tá bom? Eu não sei se ordens vão pegar no 62 lá, não, tá? Estou tentando montar um abai-zone aqui do Bitcoin nessa zona, mas eu vou comentar aqui agora sobre essas regiões aqui, a região dentro desse triângulo aqui, especialmente no curto prazo também, a gente tem esse suporte que foi montado na região de 67 mil dólares, tá? Então aconteceu aqui, pessoal, olha só, o Bitcoin nessa zona aqui de preço, olha só o indicador aqui do Open Interest, tá? Vamos olhar, olha comigo esse indicador aqui. Então a gente teve o preço aqui formando um rende, ó, vamos desenhar um retângulo para a gente poder acompanhar, temos um retângulozinho nessa zona aqui, ó, exatamente aqui, tá? Uma região de lateralização desses rendezinhos aqui, e tivemos um grande aumento do Open Interest, olha só como o Open Interest subiu aqui, tá? Esse indicador que eu estou usando aqui é o Open Interest Switch Aggregated do Leviathan, tá? Então daqui a gente tem um acréscimo grande de Open Interest aqui nessa região. Então, inclusive, se vocês pegarem aqui no CoinLise, né, não se esqueçam que tem tutorial ali no canal sobre essa ferramenta, dá uma pesquisada ali que você vai encontrar. Se vocês verem aqui nessa região específica aqui, a gente teve um grande acréscimo de Open Interest, olha, o preço lateralizando, a gente teve uma subida do Open Interest de praticamente aqui, ó, nessa zona de 6%, tá? Então, bem considerável aqui, na Binance especificamente, especificamente, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos focar a Binance, porque é uma zona importante, a gente teve aqui na Binance cerca de 11% de aumento de Open Interest nessa região, tá? Então, os traders estão se posicionando aqui, tá? Temos aumento aqui de Open Interest, especialmente nessa quedinha, a gente teve um aumento grande de Open Interest também aqui, tá, pessoal? Então, que é um pouquinho pessimista aqui no curto prazo. Mas temos um suporte importantíssimo nessa zona que eu vou começar pra vocês aqui, a zona dos 67 mil dólares. Eu vou mostrar pra você aqui que é uma zona importantíssima também, que montou um suporte importante aqui, tá? Então, eu estou apostando que o Bitcoin deve buscar subir um pouquinho aqui agora, tá? Pegar as zonas de liquidez acima e vamos ter que ver pra qual lado vai romper, tá, pessoal? Começar a romper a região aqui, eu diria que a região de 69 mil e 800, por aqui em cima, acima dessas zonas de imbalance. Pra mim, se acontecer isso aqui, a gente tem chance de fazer o rompimento de 71 e buscar as zonas de liquidez mais acima, tá? Que a gente pode até, inclusive, passar aqui no vídeo. Caso a gente perca aqui a região de 67 mil dólares, pessoal, aqui, ó, 66 mil e 800, começar a perder isso aqui seria péssimo pro Bitcoin, tá? Porque daí a gente iria pra casa lá do 64 pra baixo, né? Acredito poder até o 63 aqui buscar essas zonas de suporte aqui do VTVR, inclusive, tá? E vamos olhar aqui agora nessa zoninha aqui, eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo exatamente aqui, ó. Tem algo importante acontecendo no curto prazo, tá? Inclusive, isso ontem me fez, né, fechar um short pequenininho que eu estava nessa região aqui, tá? Um pequeno short que eu fiz aqui, quem acompanhou a live de ontem no PC, eu mostrei que eu estava abrindo uma posição aqui pequena, tá? Pra rentabilizar, eu tinha planos de fechar esse short mais abaixo, mas como a gente montou um suporte muito importante aqui, eu decidi finalizar essa operação aí pra poder ficar um pouco mais tranquilo, tá? Ainda mais se falta de semana aí, etc, então, prefiro ficar tranquilo, porque é uma zona aqui um pouco difícil de operar o Bitcoin aqui, tá? Mas vamos lá. Então, vamos pegar o zoom naquela regiãozinha aqui, vamos fechar o Coin Alize, na verdade, aqui, que é mais fácil de ver, ó. Vou dar um zoom aqui nessa zona especificamente aqui, pessoal, tá? Que é importantíssimo. Vou baixar o termográfico aqui, vamos puxar os 15 minutos pra dar uma olhada, ó. E olha o que aconteceu aqui, ó. O preço do Bitcoin, exatamente nessa correção que ele fez até os 66.600 aqui, ó. A gente teve o quê, pessoal? A gente teve muito aumento de open interest nessa queda aqui, tá? Então, a gente teve um aumento aqui de cerca de, praticamente, ó, dessa zoninha aqui pra cá, ó. A gente teve um aumento de, dessa região aqui, né? Daqui pra cá, a gente teve um aumento de 2, 3% aqui, sabe? 450 milhões de dólares de open interest aumentaram aqui. Então, quando o preço ele volta aqui, olha só, quando ele volta aqui nessa zona, ó, ele encontra um suporte, tá? Então, aqui, como o open interest, ele aumentou também, tá? Então, ele aumentou aqui nessa região também o open interest aqui, ó. Esse indicador também é importante vocês verem, ó. Aqui, zonas abaixo e verdinhas, conforme eu mostro pra vocês aqui nos vídeos, são zonas de suporte, tá? No curto prazo. Então, por isso que o Bitcoin bate aqui nessa zona, ele não consegue passar. E aqui, no caso, seria boa até em uma opção de fazer um long, tá? Ou fechar, finalizar vendas aí, porque montou um suporte abaixo, tá? Então, pra mim, que agora, pro Bitcoin continuar, se ele continuar essa queda aqui, ele teria que perder essa zona aqui agora dos 66.700. Pode parecer um pouco óbvio falar isso pra vocês aí, né? Mas é importante mostrar que temos o suporte de 450 milhões de dólares aqui de open interest, né? Olhando aqui o agregado. E temos aqui zonas de resistência acima, né? Que o Bitcoin tá aqui tentando bater, ó, tentando lutar essas regiões de resistência. Olha só como tem open interest também aqui em cima, né? Então, são duas zonas importantíssimas em curto prazo, tá? Eu diria aqui no Bitcoin. Então, fazer um rompimento isso aqui agora, por exemplo, pra cima, pode dar também uma oportunidade de compra, tá? Mas também teremos aqui outras zonas importantes aqui em cima também. Resistência, aqui também resistência, ó. Então, são zonas importantes de resistência pro Bitcoin. E está brigando aqui agora, numa região também, que teve aumentos de open interest aqui, tá? Mas, pra mim, a zona mais importante é essa região com 67.200, até a região de 66.500 dólares. E essa zona toda aqui de rende, né, pessoal? Comentei pra vocês aqui, ó. Todo esse rende aqui, a gente tem aumento grande de open interest aqui, né? Então, vai ser definido aqui, na minha opinião, no curto prazo, essa zoninha aqui, tá? Mas, essa zona aqui é importantíssima, a gente montou mais open interest, mais suporte, por isso eu decidi fechar esse short aqui agora, tá? É um short pequeno, de novo, não é algo que eu tô tentando fazer um mega short aqui, não, tá? Eu estou de olho pra shortar o Bitcoin, dependendo, né, como vai ser indicadores, lá acima dos 73, tá? Se tiver, aumento, quedas de open interest, volumes grandes, e o Bitcoin vai se afastando desses volumes pra baixo, tá bom? Senão, eu não vou buscar short, não. E eu vou avisar vocês adiante se isso acontecer, tá? E pra mim, que agora, estou mais estressado em tentar fazer essa compra aqui na região próxima dos 64... Entre 64 aqui, até os 63 mil dólares, aqui é a minha buy zone pro Bitcoin, tá? Eu estou de olho tentando fazer aqui agora, nesse momento, inclusive a gente tem ordens aqui também, tá? Então, a gente tá vendo ordens pro Bitcoin, pelo menos naquele dia, deixa eu comentar aqui agora. Temos de ordens aqui, peraí, vou tentar arrumar aqui, fiz uma... Ó, tem muitas ordens aqui pro Bitcoin nessa região, tá, pessoal? Então, é a minha buy zone pro Bitcoin também aqui. Então, vamos ver se o Bitcoin conseguiu romper o 71 aqui, eu diria até o 69, 69 mil e 800, pra aqui começar a subir, pessoal, tá? A gente pode ir lá buscar o 73 pra cima, seria muito bullish pro Bitcoin acontecer isso, né? Vamos ter que ver como vai ser os indicadores aqui em cima. E aqui embaixo, seria uma boa buy zone, a gente tem um bom risco de retorno com stop abaixo dos 60 mil dólares, tá? Então, acho que é isso. Vamos puxar os pontos de liquidez aqui agora, rapidamente. Vamos puxar aqui, ó, só no curto prazo, a gente roubou o pool de liquidez da Binance aqui em cima, por isso, também, nesse dia aí, é outro motivo pra fechar esse shortzinho, não ficar posicionado aqui em vendas nessa região, porque a gente tem um suportezinho agora formado nessa região que eu comentei pra vocês aqui no vídeo, tá? Então, temos o pool de liquidez aqui em cima, não acabei entrando no long aqui no Bitcoin, tá? Mas poderia ter vertido a mão no longzinho aqui, mas aí fica muito, né, tradezinho, curto prazo aqui, eu quero fazer um long maior nessas regiões aqui, tá, pessoal? O que eu tô buscando fazer, eu acho que é mais simples. Isso aqui será uma coisa mais voltada pra, diria, pra um scalp no Bitcoin, e ainda tem risco porque a gente tá numa zona de open interest acima conforme, tem uma zona de open interest acima conforme eu mostrei pra vocês, tá? Então, a zona aqui não é muito propícia ali a fazer trades ali, por isso o Bitcoin tá um pouco parado ali, esperando os traders se posicionarem, tá bom? E olhando aqui o mapa de calor da High Block, a gente pode ver aqui, puxar aqui, ó, nos sete dias, uma moedinha essa aqui nessas zonas. Vou ter que atualizar aqui a ferramenta. Ó, nos sete dias a gente tá aqui entre essas duas zonas aqui agora, né, então a gente tem essas duas zonas de liquidez aqui agora importantíssimas, né, eu diria que se começar a perder aqui a região dos 66, ó, 66.800, a gente pode buscar aqui liquidez até a região dos 65 mil dólares, caso a gente consiga romper aqui os 69 mil, ó, 69.300, 400 aqui, pessoal, a gente pode ir lá pra cima pegar os 70 mil dólares, até a região dos 71 temos liquidez também, que é a região de resistência onde tem a galera presa, conforme eu comentei pra vocês também nos últimos vídeos, tá? Então essa é a briga toda do mercado aqui, tá, pessoal? Amazon, é complicado aqui mesmo, então eu acho que pra quem não tem muita experiência, quer buscar trade, eu acho que é mais propício tentar fazer um long naquela região dos 64 mil dólares, acho que a gente tem um bom risco de retorno, tá, mas tem que ter o stop abaixo dos 60 mil dólares. Perder os 60 mil dólares seria péssimo pro Bitcoin, tá, mas eu acredito que isso não vai acontecer enquanto o Ethereum ETF não começar a ser negociado, tá? Então eu acho que a gente vai ter que esperar até o Ethereum ETF sair pra poder ter uma definição um pouco mais no mercado, tá bom? Olhando também esse indicador aqui do CoinLive, a gente pode ver que tem liquidez aqui, ó, a região dos 68.400, então realmente pegou liquidez abaixo e tá buscando essa liquidez aqui em cima aqui agora, então aquela questão, né, o Bitcoin fica se movendo buscando liquidez dos dois lados, né, imagina o Bitcoin como aquele joguinho do Sonic, né, o Sonic fica buscando as moedinhas, né, o Bitcoin fica buscando liquidez dos traders que se posicionam errado, que ficam presos em determinadas zonas de preço, por isso que aquela região ali de 66.800 até 67.200 é a zona que tem gente presa e o Bitcoin vai lá buscar provavelmente a moedinha deles aqui, tá, por isso eu decidi fechar essa operação de venda ali pra não ter esse risco de devolver dinheiro pro mercado, tá bom? E também pegou duas parciais também, né, pegou duas parciais, então faltou a última parcial do trade, então não tem por que ficar teimando ali, tá bom? Cara, só comentar pra vocês aí sobre a questão do SP500 aqui, né, impressionante o SP500 que ela fez ontem, olha só essa movimentação do SP500 aqui, ó, a gente teve uma queda depois da divulgação do PCI, né, que é o indicador favorito do Banco Central Americano, subiu, caiu e depois dá uma porrada pra cima aqui, tá, realmente impressionante essa movimentação aqui do SP500, vamos ver se a SP500 vai conseguir romper esse topo aqui, tá, porque eu, inclusive, aqui acabei, né, a minha operação de venda SP500, eu desci meu stop pra cá, tá bom, pessoal? Então, assim, meu stop agora, minha operação tá praticamente no 0 a 0 aí na SP500, tá, eu comentei, inclusive, no Instagram sobre isso, sobre essa operação de venda aí, e, então, assim, se pegar aqui agora, eu vou cair fora dessa operação da SP500 aqui, porque a gente tem risco de, tem a questão que a gente pode romper essa continuação aqui desse topo, né, continuar buscando um price discovery na SP500, que tá em máximas históricas, né, então, realmente, é arriscado ficar shortando aqui, mas eu acho que tem um risco atônimo interessante, devido às divergências que eu comentei pra vocês aí no, no mensal aí, quem tá acompanhando as análises mais tempo, já sabe o que eu tô querendo dizer, tá bom? E se você quiser operar não só a SP500, mas também Bitcoin e outras criptomoedas, você pode usar também a corretora aqui PrimeSBT, tá, que tu ia essa conta, todos os links aqui abaixo, todos os links aqui abaixo na descrição e comentário fixado, tem bônus aí de até 7 mil dólares de depósito, tá, dependendo de quanto você depositar, então você pode operar índice, índice, commodities, forex, tudo usando essa margem Bitcoin e criptomoedas, tá bom? Então aproveita aí, um bom sábado a todos, vamos falando aí, dependendo da montação do preço eu volto, eu acho que hoje à tarde eu vou dar, vou dar uma trabalhadinha a partir das 5, 6 horas, dar uma trabalhadinha de novo aqui, eu tô trabalhando nas planilhas aqui dos trades pro pessoal, tá, inclusive coloquei esse short na planilha aqui, acabei fechando, eu vou agora mexer nessa planilha aqui pra poder compartilhar com vocês as operações que eu tô fazendo no mercado, então considere participar também do grupo VIP do Discord, tá, porque vocês vão ter a possibilidade de não só acompanhar essas operações, mas também ter contato comigo, com os traders em tempo real, não somente no YouTube, tá bom? Então, no mais é isso, eu agradeço vocês aí por tudo, bom sábado, a gente vai se falando dependendo da montação do preço, tá bom? Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho